Está chegando Sabino Prefeito, por uma Ribeirão mais saudável. Meus amigos e minhas amigas de Ribeirão Preto, Férez Sabino é o candidato mais preparado para enfrentar os grandes desafios de Ribeirão Preto, em especial da saúde. O município da importância de Ribeirão não pode ser governado por gente sem experiência, sem propostas modernas e sem apoio político. Precisa de uma pessoa como Sabino, um político preparado e respeitado dentro e fora de São Paulo. Por isso, no dia 5, vote 13. Vote Sabino. É a hora da virada. Na reta final, a campanha de Sabino Prefeito cresce cada vez mais em todos os cantos de Ribeirão. Ele já visitou toda a cidade, em caminhadas, comícios, debates e reuniões, ouvindo a população e conhecendo os seus problemas. Nos bairros, Sabino tem recebido o carinho e o apoio do povo. Quem compara, comprova que Sabino é mais experiente, mais preparado e tem as melhores propostas para Ribeirão. Sabino Prefeito. Rumo à vitória no dia 5 de outubro. Sabino já é meu candidato. Eu voto Sabino porque ele está com Lula, né? Se ele está com Lula, ele pode fazer mais, né? Meus amigos e minhas amigas, quero ser prefeito de Ribeirão porque acredito na nossa cidade, no nosso povo e sei que nós podemos caminhar junto com o Brasil do presidente Lula. Na nossa prefeitura, vamos avançar em todas as áreas. Saúde, educação, creches, transporte coletivo. E esse avanço só é possível com propostas sérias e muito trabalho. Vejam, tem gente prometendo de tudo, usando sopa até casamento coletivo como exemplo de experiência para governar a cidade. A gente sabe que esse jeito de fazer política sempre acaba mal. Precisamos ficar atentos para certo tipo de assistência social que é praticada em troca de voto. As pessoas mais simples é que acabam sendo as vítimas. Uma cidade como a nossa precisa de programas permanentes para superar os problemas sociais. E é por isso que vamos seguir o exemplo do presidente Lula. É como ele vem agindo com o Brasil, que vamos agir com o Ribeirão Preto. Trabalhar para os que mais precisam e tornar nossa cidade melhor e mais saudável. Sabino tem as melhores propostas para a saúde. Vou fazer mais e melhor pela saúde. Especialmente pela saúde da mulher. Vou criar nas unidades de saúde o atendimento de especialidades médicas, como mamografia e ultrassonografia. Aumentando a prevenção de doenças mais sérias, como câncer de mama. Vou também contratar médicos especialistas que hoje faltam na rede básica, como neurologistas, oftalmologistas, ortopedistas e ginecologistas. Sabino tem as melhores propostas para creches. Como prefeito de Ribeirão, vou dar atenção especial às nossas crianças e às mães que trabalham. Está no meu programa de governo a implantação de creches noturnas no centro da cidade e a construção de creches de período integral nos bairros mais carentes. Sabino tem as melhores propostas para o transporte coletivo. O povo está cansado de ônibus lotados, atrasos e falta de transporte em vários bairros. As reclamações se multiplicam e nada tem sido feito para mudar essa situação. Vou aumentar o número de ônibus e de linha nos bairros, incluindo as circulares. É preciso também construir terminais de ônibus nas quatro regiões da cidade. A população também vai participar do conselho de usuários, para opinar sobre as medidas para o transporte e a definição de tarifas. Enquanto alguns candidatos passaram a campanha trocando acusações e brigando entre si, Sabino apresentou propostas e projetos para a cidade. Por isso, a virada já começou. Por toda a Ribeirão, as pessoas já reconhecem que Sabino tem as melhores propostas. E o apoio de alguém muito importante para todos nós, o presidente Lula. Já tenho o apoio do presidente Lula para realizar muitas das nossas propostas. Mas preciso do seu voto para fazer de Ribeirão uma cidade melhor, mais saudável e mais justa para todos. No dia 5, vote 13. Vote Sabino. Vai lá Sabino trabalhar no Ribeirão.